Olá Paz de Deus irmãos, Semer São Eliel aqui. Hoje a gente vai fazer um comentário sobre as coletas de intenção que chegaram também ali em Portugal e não foi bem recebida, não está bem recebida pelos irmãos por questões de tradição mais antiga, os irmãos vão entender. A repercussão está sendo grande nesse local, então a gente vai comentar um pouco, é um comentário, irmãos, os irmãos sabem que eu não sou um crítico, eu não quero o mal da instituição, pelo contrário a gente comenta aqui para que ela melhore a cada dia, os irmãos tenham um olhar mais para o povo, da opinião do povo também, e o que ocorre muitas vezes é que eles falam assim, ah esse irmão aí é crítico, ele quer falar mal denegrir a obra de Deus, a obra de Deus é Jesus Cristo, todo mundo sabe que é o que Jesus fez por nós há mais de dois mil anos atrás, não tem nada a ver com o que acontece cem anos para cá, mas a obra de Deus é as instituições que vem abrindo em seu nome, ele mesmo falou que aquele que não é contra ele é por ele, ele mesmo falou para aquela mulher samaritana que importava que fosse adoração em espírito e em verdade, não aqui nem ali, mas em espírito e em verdade. E esses críticos, eles nem me consideram como crítico igual eles, isso que é complicado porque alguns irmãos não concordam com eu comentar, fazer comentário, ser comentarista das coisas que acontecem no nosso meio, ter opinião, mas eu não sou como crítico porque ontem eu estava vendo um vídeo e nesse vídeo irmãos, o crítico lá, falando sobre um assunto, ele foi falar assim, vocês tem que assistir mais os críticos para vocês terem opinião, para vocês ver o que serve para vocês e o que não serve, mas é para andar com opinião própria, tem que ver o que acontece para seguir um evangelho em Jesus Cristo genuíno e tal, aí ele foi citar os críticos, vocês tem que assistir tal canal, tal canal, eu achei que ele ia contar comigo porque, né, ele falou canal que tem muito menos inscritos que eu, mas eu não estou incluído nos críticos, irmão, eu não sou nem chamado para fazer live com eles, às vezes é até melhor, mas eu quero deixar aqui a minha opinião sobre as coletas de intenção, na congregação nunca precisou disso, nunca existiu, nunca teve necessidade dela crescer como, mesmo que fale, né, das construções, mas teve muita construção, teve muitas, queira ou não, teve muitos lugares com ajuda aos necessitados, nunca precisou, porque essa coleta de intenção ela fica muito parecida com a Igreja Internacional da Graça, do R. R. Soares, na qual ele leva um boleto, você pega um boleto e fica com uma intenção de, né, de prover o pagamento, de fazer esse pagamento desses boletos, né, então dá quase como um dízimo, é um dízimo, que você dá ali a sua intenção, que você, ah, eu quero dar R$200,00 por mês, e tem pessoas que dá até mais do que o próprio dízimo, porque tem uma porcentagem por mês no dízimo, e as coletas de intenção, às vezes tem pessoas que passam necessidade na casa, né, e ele dá esse dinheiro, mesmo precisando pagar um médico, às vezes, precisando ajudar um parente que não tem um leite pra dar pros filhos, né, e ele tem essa intenção de dar o dinheiro na Igreja, ele não vê o próximo, às vezes, ele não vê bênção, porque aquele que só oferta, ele vê bênção na vida dele, aí ele fala, nossa, hoje Deus me abençoou, eu vou dar um tanto pra igreja, a igreja cresceu assim, e aí você pega uma intenção de alguém, nem sempre quer dizer que essa pessoa vai ter crédito com Deus com isso, essas coisas não existem, é como qualquer obra de ajuda, mesmo que não seja com dinheiro, ajudar alguém, mesmo que não seja em dinheiro, né, você faz do seu coração, e o dinheiro está incluído nas coisas do coração, você tem uma intenção de dar um dinheiro por mês, aí pode ser que naquele mês, o meu irmão está necessitado com outras coisas, contas pra pagar, e ele vê a igreja em primeiro lugar, se ele ganha um salário mínimo, tem irmãos que chega a pagar, é, cem reais por mês, duzentos, né, ou cinquenta, que seja, mas às vezes ele precisa pra alguma coisa, vai se endividando, mas o dinheiro ele quer dar pra igreja, porque ele fez essa intenção, mas e o propósito do seu coração? Aquele que era da coleta, né, da da oferta dentro da igreja? Essas outras igrejas, por exemplo, elas tinham que entender que o dízimo, eles querem levar o dízimo como bíblico, né, tudo bem, né, entenda como quiser, mas nos dias de hoje, na verdade sempre existiu, né, muitas aflições, muita necessidade, crise mundial, aí a pessoa tem que dar obrigado na igreja, porque fala assim, não, mas você não é obrigado a dar, só que, né, é mandamento, então você é obrigado, se você fala que não é obrigado, mas se você não dá, eles ficam cobrando, jogando punição, ou dando indireta de pulpo, que você está errado com Deus, então você é obrigado, eles falam que não é obrigado, porque eles não vão forçar você, mas, mediante, né, a pressão psicológica é obrigado, porque fica condenando quem não dá, então como é que faz? Agora, eu vejo que em torno do dinheiro tem muita desgraça, muitas coisas terríveis, então nem sempre a pessoa tem que dar o dinheiro pra igreja, pode ajudar, quem é que vai julgar você, porque você não deu pra igreja e ajudou alguém? Ajudou uma instituição de caridade, instituição de caridade, necessita muito, irmão, se vocês não tem ideia, hospitais, necessita, quando meu filho nasceu, né, eles tinham lá no hospital, né, foi tudo custeado pelo hospital, né, e lá tinha a roupinha, se ele não tiver roupinha pra vestir, toquinha, meias, porque se você pensa bem, você tem uma construção pra fazer, igual vai acontecer aí no depoimento dela, num lugar que não vai ter tantos irmãos, assim vai ficar aquela construção vazia, pra quê? Então tem que ver todas as coisas, né, irmãos, tem que, quando era a oferta, e a oferta era direcionada pra cada coisa, pra necessidade, é, a oferta, ela era, tem que ser sempre direcionada à piedade, sempre direcionada pra piedade, se sobrar, aí vai pra construção, pra manter a igreja, é o contrário, não é direcionado pras outras coisas, depois pensar, no próximo, Jesus queria isso, e quando a mulher foi lá e ofertou, o que ela tinha, colocou as moedinhas, não quer dizer que você tem que dar tudo que você tem, ele quis mostrar ali, algo que ela tava fazendo do coração dela, né, ofertando do coração, a igreja cresceu assim, irmão, porque às vezes, a bênção, a pessoa enxerga a bênção, e entrega, né, ele cobrou isso aí, a pessoa enxergar que ela é abençoada, nessa, nessa, fala dele, mostra isso, as ofertas, o que é o dízimo? Dízimo é uma intenção também, é uma intenção de, ah, eu vou, eu tenho que dar todo mês, né, tanto do meu salário, programado, tudo programado, nem sempre isso aí, isso aí vai contar como salvação, não vai, não vai contar como, é, tá dando do coração, porque muitas vezes não é, então, irmãos, é a minha opinião, tá, é a minha opinião, não, não vejo a necessidade, de nenhuma denominação, ficar só falando, cobrando em dinheiro, só falando nisso, não entrega a Jesus Cristo, não fala da graça, não fala de salvação, não fala de vida eterna, fica só ameaçando, com o inferno, as pessoas vão na igreja, por causa de inferno, tem medo de ser condenado, irmão, veja que as pessoas, né, muitas vezes, eles não têm a graça, não têm aquele amor por Jesus Cristo, mas tem medo de condenação, e isso, irmãos, causa numa, numa pessoa, uma depressão, uma dúvida, as pessoas angustiadas, aí depois vem com, com as pessoas já não estão bem, vem com, com coletas de intenção, pra você ponhar lá, se você, a única vantagem que nós temos, ainda na congregação, irmãos, é que você pega ou não, esse papel, você não é obrigado também, mas às vezes, o que ocorre é isso aí, que alguns, forçados, pelas coisas, né, que vem da cabeça dos homens, de ficar falando, né, em, em, que isso vai contar crédito com Deus, essas coisas, aí vai lá, né, a pessoa pega com esse papel, e fica comprometido, e às vezes tem uma necessidade na casa, e ele fica mal, se ele não poder dar outra parcela, três parcelas, de, ah, eu tô em intenção de dar três parcelas, 200 reais, e um mês que não vai poder dar, ele vai ficar mal, ele vai precisar de uma necessidade, ali de outro, ele vai comer, ele vai, o que ele vai fazer, ele não vai dar, ele vai ficar mal com isso, então não precisar, não precisa disso aí, isso aí é forçar, porque ele nunca precisou, sempre foi oferta, né, se tem essa coleta aí, já é pra forçar, porque pra criar uma intenção na pessoa, mas a oferta, ela sempre foi válida, às vezes o irmão fala assim, olha, nós precisamos construir uma igrejinha num lugar, que dá necessidade, os irmãos não tem onde congregar, né, fala, comenta com os irmãos, sempre, que nós estamos precisando pra isso, e aí, às vezes o irmão vai lá, a oferta hoje, 50, outro mês, 100, e outro mês, 200, ou 300, também não é válido, agora pra que querer, né, colocar essas coisas, num país, que nunca foi assim, veja esse vídeo, e aí os irmãos vão entender o que eu estou falando, o que causa nas pessoas, essas mudanças, dá uma olhada nesse vídeo, dessa irmã falando, a nossa irmã vai explicar o que ocorreu aí, e talvez vai falar em mais detalhes, Deus abençoe a todos, a paz de Deus, irmãos. Porque nunca imaginei que isto, viesse a acontecer, na realidade, aqui em Portugal, pela Congregação Cristã em Portugal. E conforme eu terminei, anteriormente, em que eu disse que aprendi, várias coisas muito boas, dos irmãos do Ministério, dos primitivos, aqui em Portugal, estou-me a referir, por exemplo, ao irmão José Batista do Nascimento, eu peço desculpa aos familiares, para que não entendam isto, como uma forma negativa, não, estou a falar na forma positiva, naquilo que nós aprendemos com eles, como por exemplo, o irmão José Batista do Nascimento, um excelente evangelista, que aqui em Portugal, não se conheceu outro, até à época, como ele. Ele, de qualquer coisa, arranjava forma para evangelizar, bastava ir a uma barbearia, bastava-se encontrar num café com alguém, e começava a falar do evangelho de Jesus Cristo. Este, sim, era um homem evangelista, que falava de Jesus Cristo. E a verdade é que aqui em Portugal, muitos vão concordar com aquilo que eu vou dizer. Eu sei que no Brasil, vocês desconhecem uma realidade daqui de Portugal. Mas o que se passava é que homens como o irmão José Batista do Nascimento, que falavam a doutrina, pregavam o evangelho, não eram bem vistos pelo povo. Porque o povo gostava de ouvir promessas e alguma coisa mais que não fosse o evangelho. Nessa época, ainda eram muito poucas essas pessoas. Só ao longo dos anos, é que essas coisas vieram a ter mais evidência, em que começou-se a dar mais valor às profecias, à prosperidade. Mas houve homens que realmente pregavam o evangelho. O irmão José Batista do Nascimento, conhecidíssimo aqui em Portugal, tinha também um irmão que era ancião e que tinha uma forma muito carinhosa. E ao falar destes homens, não quer dizer que eles não tivessem falhas. Tinham falhas e que não se concordava com tudo com aquilo que eles diziam ou faziam. É verdade. Mas ninguém é perfeito. Nem eu sou perfeita. Todos nós erramos e falhamos. Mas há erros e erros. Mas acreditem que no passado a congregação cristã em Portugal era dirigida por homens que batalhavam pelo evangelho de Jesus Cristo e pela doutrina. E até pela doutrina que era imposta pelas regras da congregação cristã em Portugal que vinham do Brasil. Mas procuravam de uma forma amorosa. poderia ser bem aceita ou não. Estou-me a lembrar de um ancião do irmão Zé Manel que eu me lembro desde a minha infância em que era um homem também evangelista amoroso. Amoroso. Não estou a dizer nenhuma mentira. Sempre com um sorriso no rosto. Agradável. Sempre amoroso para as almas que congregavam para quem evangelizava. E aqui torno a dizer mesmo que eu não concordasse com algumas coisas. Mas a verdade tem que ser dita. Eram homens que trabalhavam batalhavam pela congregação e por servir a Deus. por servir realmente a Deus. Independentemente de tudo com esforço. Como eu muitas vezes ouvi em que determinados irmãos por exemplo o irmão Raul um dos anciãs também mais velhos em que para irem presidir eles tinham que trocar o casaco o paletó não é como vocês dizem o casaco para poderem ir presidir porque não tinham dinheiro para comprar roupas muitas das vezes os seus sapatos tinham os jornais por dentro porque já estavam rotos e quando se ajoelhava até se via que estavam rotos mas eles colocavam o jornal para que não sentissem o piso e os dias frios poderem andar a palmilhar e evangelizar. Sofreram ameaças contra o seu corpo me recordo que uma vez que o irmão José Batista do Nascimento esteve quase para ser linchado numa aldeia aqui em Portugal e em que porque ir evangelizar para o interior de Portugal para as aldeias não era fácil não é como nos tempos de agora nos tempos de hoje não havia as comodidades se sofria e esta história do irmão José Batista do Nascimento em que o povo da Igreja Católica insatisfeito por irem estes homens de outra dominação percorreram fizeram uma fileira para linchar o servo de Deus o irmão José Batista do Nascimento e em que ele apaziguou os colegas a irmandade que estava com ele que viajava com ele apaziguou como que vamos Deus vai nos guardar e Deus guardou em que eles passaram o servo de Deus passou pelo meio desse povo e eles ficaram a aguardar que ele passasse já ele tinha passo estes eram os movimentos as histórias verídicas que nós ouvíamos nos cultos para evangelizar para animar o povo para evangelizar a Jesus Cristo para dar a conhecer o evangelho de Jesus Cristo até que mesmo no Bom Jardim pelo ancião Joaquim Vasconcelos em que era doutrina doutrina mesmo forte que nem todos estavam preparados para ouvir em que pregava pregava para o povo pregava para o ministério em que muitas das vezes ele dizia para o ministério quem é do Bom Jardim sabe perfeitamente na antiga igreja do Bom Jardim em que dizia irmã e o irmão pensa que por ter ministério vai ter entrada direta no céu se as suas obras não corresponder àquilo que Jesus Cristo ensinou não tem entrada no céu será para condenação e contava até às vezes vários testemunhos e com isto eu quero dizer que aqui em Portugal na minha meninice na minha juventude nós aprendemos realmente o evangelho de Jesus Cristo era-nos pregado em algumas igrejas uma boa parte o evangelho mas essas igrejas estavam pouco cheias aliás tinha pouco povo porque não eram não eram lugares apetecíveis mas a essência ela existiu a pureza a simplicidade ela existiu porque eram ensinados a que o o irmão do ministério não se sentisse envaidecido e conforme eu estava a falar havia aqueles que tinham a consciência a plena consciência de que tinham que ser exemplo para o povo não só pregar e aqui eu vou falar de um homem e eu peço desculpa à família por mexer neste assunto mas que foi um assunto que nunca foi esclarecido e que muitos inventaram muita coisa muitos conheceram o irmão José Manuel conhecido José Manuel de Matosinhos em que aonde ele estava se enchiam as igrejas a verdade é essa o povo amava aquele homem pelo amor que ele transmitia pela transparência do seu olhar houve uma situação na sua vida que o obrigou a ele tomar uma atitude nobre que foi de entregar o seu ministério de ancião visto segundo o que falavam na época que ficou com muitas dívidas de um negócio aonde se meteu onde esteve ligado e ele porque tinha que ser o exemplo ele se submeteu a ficar sentado nos bancos da igreja a dar o exemplo é disto que eu falo dos tempos primórdios dos homens primórdios que com todas as falhas com todos os erros amavam verdadeiramente servir a Deus com todo o amor e com toda a entrega e que pregavam o evangelho e a sua preocupação eram as almas as almas posto isto eu acredito que nos tempos de hoje hoje mesmo estes últimos dias muitos daqueles que acompanharam já há longos anos a congregação cristã em Portugal o seu ministério a sua postura não se identificam com estas últimas atitudes de alguns anos para cá e ao falar disto me faz relembrar mais uma vez também um homem um homem de peso peso isto é de força de convicção o irmão Souza Santos ancião internante veladinho e que depois foi na boa vista um homem correto um homem de ar fechado mas muito correto com falhas sim com falhas sem dúvida alguma com falhas mas era homem que quando uma certa altura antes poucos dias antes dele falecer num culto que ele atendeu que eu estava presente e que isso me marcou e que eu na altura não entendi na altura não entendi e fiquei admirada pela forma tão espontânea e tão sincera que aquele homem um falecido irmão Souza Santos foi foi um desabafo que ele teve perante uma igreja que pelo menos a mim marcou-me eu falo isto muitas vezes em que ele tinha que viajar para o centro do país e falou estas palavras Irmandade orem por mim e orem pela obra de Deus já naquela altura se falava assim e todos nós compreendemos o que se estava a querer referir era a congregação cristã em Portugal e ao dizer isto orem pela obra de Deus porque eu prefiro que Deus me recolha a ver a obra de Deus transformada numa seita pois é e realmente aquilo que se temia está a acontecer a congregação cristã em Portugal transformou-se numa seita não sou só eu que o digo há vário povo que ainda congrega está presente nos cultos sente a frieza dos cultos sente que Deus já não visita como visitava sente que os homens se tornaram materialistas e se esqueceram da parte espiritual se esqueceram das bases que receberam nos tempos de outrora as bases do evangelho as bases da espiritualidade as bases do amor muitos e acreditem que muitos nem querem acreditar no que está a acontecer porque sempre sentiram um orgulho um orgulho não de vaidade isto é como um pai ter o orgulho do filho é neste sentimento que eu me refiro e que muitos dos que ainda estão na congregação ou até dos que já estiveram tinham um orgulho pela congregação não pedir dízimo as pessoas contribuírem e quando era falada a recoleta o irmão que apresentava as contas tinha sempre o cuidado de dizer que ninguém ganhava dinheiro explicar os valores que foram prestados nos cultos não sei era tudo discriminado para o que era o que não era o valor que deu em cada igreja não sei se nos tempos atuais continuam a fazer essa discriminação dos valores ou se só falam o valor total mas havia esse cuidado e a irmandade do povo que frequentava tinha o orgulho de dizer a congregação cristã em Portugal não pede dízimo não exige nada a ninguém não está preocupado com a parte material mas sim só com a parte espiritual pois é que grande desilusão vem no imenso povo que está na congregação essa desilusão é imensa por verem tudo deturpado tudo posto de parte os princípios os princípios da congregação cristã em Portugal e acredito que se muitos homens como por exemplo o irmão Costa de San Roque se o irmão Costa fosse vivo se o irmão Nascimento fosse vivo o irmão Raula o vários vários que na época amavam servir a Deus se hoje eles estivessem aqui eles não iriam aguentar a forma como está a ser dirigida a congregação cristã em Portugal e o mais absurdo é que o presidente dos anciães de Portugal que eu penso que ainda seja o mesmo que não tenha havido alteração mas que é o ancião Vitor Santos em que conviveu de tão perto com o irmão Nascimento porque era genro sim nessa altura também já havia o nepotismo não era só de agora não já na altura havia mas mesmo assim era o nepotismo que eu posso dizer que até era saudável em parte vamos dizer assim mas a que ponto é que chegou a congregação cristã em Portugal eu vou vos mostrar no que é que se tornou Estão a ver este documento é isto que eu me refiro coletas de intenção coletas programadas o que já acontece no Brasil começou a acontecer aqui em Portugal eu já há algum tempo que andava a questionar eu vou ler a mensagem que me enviaram na passada terça-feira após um culto numa igreja foi feito um culto especial nessa igreja aonde foram três irmãos do ministério três anciãs em que vieram em missão do Brasil para virem dar a conhecer à Irmandade estas estes peditórios de coletas no último vídeo eu referi que para os irmãos virem em missão fora do Brasil o o ancião presidente Cláudio Marçola e os restantes cinco anciãs do Brás têm que dar consentimento então quer dizer que estes irmãos que andam aqui em turnê em Portugal a pedir as coletas vêm amando do Brás é isso então quer dizer que Portugal já está sob o domínio sob o domínio do Brás aqui quem manda é o Brás quer dizer que o presidente dos anciãs o ancião Vítor Santos é um simples ou uma simples marionete só está ali a fazer de conta e os restantes anciãs e diáconos mais velhos compactuam com isto com a coleta de intenção com estes bilhetinhos que são passados no final do culto para a irmandade prescrever o valor que pode dar naquele período eu vou-vos ler a mensagem de alguém que frequenta a congregação e que não concorda alguém que está triste está desiludido está com saudades dos tempos antigos está com nostalgia a saudade de a saudade tomou conta do coração e da alma do povo que ainda congrega então esta alma envia-me o seguinte a paz de Deus irmã Laurinda eu respondi amém o culto de ontem foi estranho eu pelo menos nunca tinha visto vieram três irmãos do Brasil um deles era ancião no Algarve mas voltou para o Brasil a um irmão que tinha uma empresa de transportes a o ancião Jefferson será que também ainda faz transportes tem a empresa de transportes e o que é que transporta já agora se me puder explicar irmão Jefferson e qual é o seu interesse de vir aqui a Portugal o que é que o senhor ganha com isso algum status vamos continuar com a mensagem um deles que disse ser ancião atendeu o culto e informou que estavam em viagem de missão a Portugal o que estava a atender disse que Deus ia dar oração na frente e isto entre parênteses esta alma que é dos tempos antigos diz assim há um tópico de ensinamento especificamente para não fazer isso antes dos testemunhos o nosso ancião o ancião dessa congregação levantou-se e falou com o que estava a atender sentiu-o de não dar liberdade para testemunhos à igreja só às visitas é que tinham liberdade para testemunhar nos testemunhos andaram muito à volta de dinheiro o que é normal o que era ancião no Algarve anunciou ao que vieram foi para o Brasil mas deixou uma pendência a compra de uma casa de oração no Algarve em Loulé a casa é arrendada e a senhoria quer vender e deu preferência na venda são 300 mil euros é verdade 300 mil euros que estão a pedir por uma uma casa em Loulé que está arrendada Deus preparou 40 mil faltam o resto assim propuseram comprar parcelado a administração participa com 60 mil euros mais os 40 mil e vão dar 100 mil de entrada o resto vão pagar parcelado 40 mil de 3 em 3 meses por isso vieram com uns papéis para quem sentir contribuir inscrever a quantia que pode doar nos meses de outubro novembro e dezembro esta pessoa perguntou chamar a isto uma coleta programada de acordo com esse irmão de acordo com esse irmão isto é feito com o acordo do irmão Vitor quem mandou esta mensagem estava nesse culto é uma pessoa idónea idónea que eu sei quem é o irmão Vitor o irmão se esqueceu das suas raízes do que aprendeu com o seu sogro o irmão nascimento o ancião o que é que o levou ou o que é que o leva a aceitar uma situação dessas em que o senhor sabe perfeitamente as condições financeiras que o país atravessa o mundo atravessa mas o senhor é responsável por uma instituição religiosa o senhor e os seus colegas mais velhos são responsáveis por uma instituição religiosa aqui em Portugal em que o povo está a passar necessidades está a ter falta de mantimentos para ter na sua mesa de poderem pagar as suas casas as suas responsabilidades água luz as suas contas e venham querer sobrecarregar o povo para fazer uma compra de um local aonde e eu quero aqui pedir desculpa à comunidade brasileira que eu não tenho nada contra vós não antes pelo contrário acreditem que tenho muitos amigos brasileiros que não tenho nada contra vós mas a verdade é uma vós hoje estáis aqui em Portugal amanhã estáis noutro país qualquer aqui da Europa ou até regressam ao Brasil comprar uma igreja de 300 mil euros para depois ser ficar vazia completamente não ter ninguém para frequentar porque não há portugueses ou se há uma minoria muito muito mínima e depois para quem fica esse património para a congregação e depois querem vender ao desbarato entretanto sugam o dinheiro ao povo exploram o povo espiritualmente abordando e dando a fantasia de que estão a servir a Deus quando nós na realidade sabemos que Deus não quer nada material só quer o nosso coração e a que nós pratiquemos o evangelho de Jesus Cristo sermos solidários uns com os outros amarmos uns aos outros estendermos a mão quando é necessário e encolhermos a mão às injustiças e à mentira e não pactuar com crimes de abusos sexuais a menores e com outro género de crimes com crimes de falsos papéis que possam existir na administração Senhor Ancião Vítor Santos e restante cúpula de Portugal aonde está a verdadeira essência do que era a congregação cristã em Portugal destes homens primórdios aqui diz que no fim do culto o diácono do Algarve estava com os papéis na mão para falar com as pessoas a que ponto é que chegou isto o que acontecia já no Brasil já está aqui implantado isto não é mentira e acreditem que eu até gostaria que fosse tudo invenção da minha parte mas não é infelizmente não é infelizmente muita coisa que eu tenho vindo aqui a falar é verdade e as provas estão aqui senhor ancião Vítor Santos porque é o senhor que é responsável é o senhor que tem que dar a cara porque muitos têm alguma confiança em si mas será que merece essa confiança porque o senhor está a defraudar essa confiança que depositaram em si de ser um homem de Deus até acredito que em tempos o senhor tenha sido um homem de Deus mas há uns tempos para cá o senhor deixou de ter essa essência a verdade é essa infelizmente e com isto eu quero dizer uma coisa que eu espero que não seja mais uma jogada daquelas como o irmão Fernando Teixeira relatou aqui num dos áudios que fez que eu vou deixar o link desse vídeo onde o irmão Fernando Teixeira relata as trapaças as falcatruas que vocês fizeram no Alto do Pina entendem? e agora se entende a razão porque não querem falar com o irmão Fernando Teixeira oh irmão Fernando Teixeira como o irmão está a ser justificado pelas suas palavras em que muitos não quiseram crer pensavam que era mentira aqui está a prova porque este edifício já esteve para ser vendido por 100 mil euros mas será que é mesmo 300 mil euros que a senhoria está a pedir? será que é mesmo? é uma casa que tem a vasca para fazer os batismos já está toda preparada fica perto do estádio municipal de futebol de lolé mas será que se justifica gastar 300 mil euros 300 mil euros para nem que seja pronto 100 pessoas não era preferível alugar enquanto aquelas almas estivessem ali porque elas em breve vão embora não vão ficar acham que há necessidade disso de obrigar o povo a contribuir em que género de pessoas de seres humanos de homens vós vos tornasteis que homens são estes que estão à frente da congregação cristã em Portugal o povo chora lamenta o povo diz Deus já não está no nosso meio Deus se ausentou destes homens que nós chegamos a comer das palavras que eram preferidas das suas bocas das palavras de conforto homens frios que vós vos tornasteis calculistas materialistas é de lamentar porque é um povo a sofrer a chorar porque realmente deixou de existir a essência do que era a congregação cristã em Portugal o Brás tomou conta de Portugal da congregação cristã em Portugal fico por aqui e alerto não caiam na cantiga do vigário não caiam na cantiga do bandido que vos quer iludir como sendo vendedores de ilusões eles andam aí a Itália a Inglaterra a Espanha e agora estão a atacar Portugal eu sei que é uma mina de ouro Portugal não é como o senhor Cláudio o presidente dos anciães do Brás disse uma vez aqui em Portugal que os portugueses podiam contribuir bem porque ganham bem foi isso que o senhor disse uma vez aqui num culto em que a Irmandade ficou escandalizada com as suas palavras e até houve quem se levantasse porque não suportou ouvir a sua voz senhor presidente Cláudio Marçal fico por aqui peço desculpa pelo vídeo ser mais longo mas achei que era necessário tchau Música